Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Então, eu vim aqui contar uma coisa que aconteceu comigo que eu acho que vai ajudar muita gente. Como eu tô me vendo algumas coisas pelo Instagram, algumas vezes as meninas parecem que tem vergonha de perguntar a medida das coisas. Não tem problema, ok? Pode perguntar as medidas. Por quê? Porque como eu já fiz uma compra e comprei uma coisa achando que era um tamanho e quando chegou era outro, gente, é muito ruim. Quando eu comprei esses peixinhos pela internet, nas lojas americanas, eu vi na medida que tinha lá, era 13 por 11. Aí eu pensei, nossa, vou levar pra praia, vou colocar uns camarões, uns peixes, vai ficar lindo a minha mesa. Aí, tá, fiz a compra tranquila, normal, demorou 5 dias, as americanas me mandou a caixa. Quando o carteiro chegou, que eu vi uma caixinha desse tamanho, eu falei, ah, americanas eram que me mandaram errado, né? Vou ver certinho. Aí abri, tinha aqui os 3 peixinhos. Aí eu fui ler, né? Entrei no site e fui dar uma olhadinha. Gente, era a caixa com os 3. A caixa tinha 11 por 13, ou 13 por 11, né? Aí eu pensei, não, gente, não pode ser. Gente, não cabe um camarão aqui dentro ou um molhinho. Então, a minha filha deu a ideia, mãe, vamos colocar molhinho, daí a gente coloca maionese, ketchup, mostarda. Então, tá sendo útil, né? Porque eles são a coisinha mais fofinha do mundo, olha que amor. Mas, gente, do ser alto, tá certo. Tem que ver a medida certinha. Não tem problema, pode me perguntar. Porque eu fiquei, a hora que eu abri, eu sentei e comecei a dar risada, não tinha o que fazer, né? Então, olha, gente, é uma alerta pra vocês. Tudo que for comprar, vejam a medida, peça a medida, pergunte, porque vocês estão certos. A gente, como consumidor, tem que perguntar o tamanho da embalagem, o tamanho do produto, ok? Ai, obrigada, viu? E eu tinha que contar isso pra vocês, gente, porque foi muito engraçado. Foi, olha, eu tive que rir pra não chorar, né? Porque, claro, eu fiquei um pouquinho chateada. Porque eu queria que coubesse uma porção de camarão, não só um camarão. Mas, tudo bem. E eu espero ter ajudado com essa dica, tá? E não faço que nem eu, né? Não perguntar a medida e depois chegar a se assustar. E se você gostou do vídeo, se inscreve aí no canal, dá um joinha e até a próxima. Beijo!